Música É, o Repórter 10 agora se conta aqui com a Força Tática do 6º Batalhão, mais um casal, dessa vez, marido e mulher. Moto roubada pelas informações da polícia. A gente vai ver a placa da motocicleta. A placa da motocicleta é a que ele colocou, do zero ele fez um oito. A inteligência desse rapaz aí, a gente vê aqui que é um oito, aqui do um três ele fez outro oito. Aí ficou zero, ficou zero oitenta e sete noventa e oito. Esse rapaz aqui, rapaz do um L, ele fez um um. Nós íamos passando na hora e nos reparamos com esse casal fazendo um assalto a uma senhora na Avenida 19 de Outubro no Parque Piauí. E no mesmo estava com um revólver calibre 38 e já estava de poder de uma bolsa de uma outra vítima também na mesma avenida. A gente vê aqui, ó, arma, o policial vai mostrar pra gente. Policial, mostra pra gente aí, ó, um revólver 38, ó, munição aqui, munição especial. Aí vê se tem numeração aqui, tá raspada, policial? Não. Ó, numeração aqui é a facilidade que o casal tem pra conseguir arma. Mas a tatuagem que ela tem aqui, ó, a tatuagem aqui, escondeu a tatuagem pra não aparecer. Você é namorado ou é marido dele aí? Diga aí. Você disse que na hora de roubar, como é que você chega lá pra mulher? Você rouba vítima, como é que é? Você vende o celular onde, quando vocês roubam assim? Diga aí. É roubada a moto? Rachada. Hã? Rachada. Lá dentro de casa. Dentro da tua casa? Mas na hora de roubar, como é que tu faz? Diz aí, explica aí como é que tu rouba aí. Chega lá, como é que tu faz? Diz aí. Hein? Como é que tu faz lá? Como é que tu diz aí? Na hora de roubar lá, o que que vocês fazem? Essa jovem aí, com a cara de pau que ela tem, rouba um cidadão ali, talgemada. Comandante, mostra o que foi preso aí com ele aí. O que que tem aí? Aqui é uma das bolsas das vítimas. E a outra bolsa se encontra ali com a vítima na entrada da central. Como é o nome dele? É o... Ele relatou? Felipe, ele deu o nome de Felipe. Já tem passagem pela polícia, o Felipe? É o que vamos averiguar agora. Agora a moto é roubada, policial? Negativo. A moto não é roubada, por isso que ele adulterou a placa para evitar ser identificada. Qual o procedimento agora da polícia? Com certeza o delegado vai apreender esse veículo aí, já que ele foi usado em crime. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. A gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. A gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. A gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. A gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.